Vamos falar com ele. Pois não, Marcelo Boioli. E na manhã desta sexta-feira, aqui em Araraquara, na avenida José dos Santos Seves, no setor 4, Jardim Roberto Selmidei, um homem foi encontrado baleado. Quem conta pra gente como foi essa história é uma vizinha, que teria chamado o SAMU pra socorrer a vítima. Aí eu estava dormindo, aí eu escutei um barulho, parecia uma bomba, aí um barulho enorme, aí eu levantei, assustada, aí minha filha falou, filha, mãe, não sai pra fora, porque estão tendo briga aqui na parceira, e esse barulho parece que foi um tiro. Aí eu falei, tá bom, não vou sair. Aí fiquei, aí de repente comecei a escutar ele gritando, pedindo socorro. Aí eu peguei e saí pra fora, aí eu vi que ele estava, não tinha mais ninguém, né, só tinha ele. Aí eu chamei o 193. Pra socorrer ele. E a senhora mora aqui há muito tempo, isso sempre acontece? A senhora conhece ele, ele passa na rua pegando a reciclagem? Ele passa aqui na rua, ele sempre passa pegando a reciclagem, eu conheço a mãe dele, que eles moravam aqui no quarteirão de baixo, a mãe dele agora mora no Vale do Sol, mas eu sempre vejo eles por aqui. A polícia militar esteve no local, isolou a área para o trabalho do IC, Instituto de Criminalística. A polícia civil registrou o caso como tentativa de homicídio. E a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, já iniciou as investigações. Parabéns à mulher aí, né, que viu, se preocupou, telefonou para o 193, pedindo socorro para o moço que estava sangrando. A gente percebe aí, realmente, o que tem aí no solo, né, violência logo pela manhãzinha. Bom, identificação, ela falou o nome do rapaz? Não, ela não falou, ela disse que só conhece ele, que ele está sempre por lá, passando com materiais reciclados. Agora, cabe à polícia investigar e chegar à conclusão do que aconteceu, qual que era a treta que havia exatamente entre eles, né? Quanta violência, não? Nós vimos ontem aqui, assustados, o que aconteceu num bairro aqui de Araquara, quando a queimar roupa, um rapaz foi assassinado com um tiro na cabeça, né? Quer dizer, quanta frieza, quanto revólver correndo, né, Fernando, né, Ernesto, né, Chico? Quanta arma de fogo correndo solta por aí. Arma branca e arma de fogo, olha lá. O rapaz já estava com uma faca dizendo que é para cortar, eu não sei se essa faca é para cortar grama, tal, tal, mas, né? Tira mato da calçada ali, da guia, né? Muita gente usa, né, para arrancar mato, não tem uma ferramenta adequada e usa como essa ferramenta uma faca como essa. Poderia utilizar para o trabalho dele, né? Mas ele que foi atingido com disparos de arma de fogo. Essa é a informação que está sendo apurada agora. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.